Galera, começando aqui mais um vídeo informativo no canal e eu lendo aqui as notícias do dia, galera. Eu me deparei com essa notícia aqui que me chamou a atenção porque, galera, é muito divertido quando a cantora Jojo Toddynho aí, ela se manifesta, galera. Ela é uma figura, olha só isso aqui, gente, ó. Só pra vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. A Jojo Toddynho rebate comentários sobre não fechar a boca. Tipo, a cantora aqui, ela fez uma foto, uma selfie e colocou no Instagram dela, galera. E ela comemorando aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto pra vocês aqui, ó. É essa foto aqui, galera, ó. É a foto que eu coloquei na thumbnail aí, na capa, ó. Essa foto aqui, tá? Ela super feliz, tá? Ela foi lá e colocou... Essa ela postou no Instagram dela aqui, galera. O Instagram dela aqui, que deu, meu... Olha, só essa foto aqui dela aqui, ela deu 773,592 mil curtidas. Ah, ela aí que tem mais, parece que é 29 milhões de seguidores, parece, acho que... Se eu não estiver enganado... É isso mesmo, aqui, ó. No Instagram dela, ela tem 29 milhões de seguidores aí. Olha, o que que aconteceu, galera? Ela aqui, ó. Ela tá comemorando, segundo a notícia aqui, que ela perdeu aí 40 quilos, tá? Então, eu vou explicar pra vocês tudo aqui, o que foi que aconteceu. Que esse hater, essa treta dela aí, todo mundo sabe que ela é polêmica, ela não tem papas na língua. Então, ela tá lá, né? Mostrando o resultado dela. E alguém, um hater, foi lá e fez um comentário maldoso. Galera, e ela foi pra cima. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, galera, se inscreva. Deixa aí o seu like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes pra mim, galera. Gente, essa foto aqui, ó. Cara, todo mundo conhece ela, né? Todo mundo sabe que ela era a maior gordona, que ela, sabe, gordona. De repente, essa foto aqui, ela tá comemorando, segundo a notícia, se eu não estiver enganado aqui, ó. Cadê, galera? É, ela tá lá comemorando aí a 40 quilos que ela perdeu. Aí, ela posta essa foto feliz pra caramba aqui, meu, ó. Mostrando a barriga dela, né? Ela tá muito feliz com o resultado. Muita gente dela na academia, malhando, né? Dando lá o seu, se esforçando pra ter os resultados. E muita gente criticando, dizendo que ela não ia conseguir, tá? Que ela era muito gordona, que... E ela foi pra cima e tá aqui mostrando o resultado, dando exemplo, tá? Exemplo pra pessoas que chegam no ano que está obeso, que é possível você mudar, né? Você emagrecer. Então, vamos entender aqui o que aconteceu. Ó aqui, ó. Essa foto, ela com a blusazinha aqui, ó. Mostrando a barriguinha, uma selfie. E, cara, muita gente elogiando ela. Né? Teve uma galera que foi lá pra cima, elogiou ela aqui. Cadê, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Com 40 quilos a menos, Jojo Todinho é elogiada. Ao deixar a barriga amostra. Aí alguém foi lá e comentou, cada vez mais linda. Mas sempre tem alguém que vem pra querer estragar a tua felicidade. Entendeu? Sempre vai existir alguém, tá? Olha só aqui, foi que ela foi pra cima aqui, meu. Ela é... Ela é marrenta mesmo, mano. Eu acho... Eu admiro o jeito dela, assim, que ela é corajosa. Ela tem que falar. Ela vai pra cima e fala mesmo. Que dê aqui, ó. Que dê, galera. Massa demais. Eu achei show. Eu dei muita risada lendo isso aqui, gente. Eu me divirto muito. Aqui, ó. Jojo Todinho rebateu o seguidor sobre fechar a boca para não engordar. Olha o que o cara foi lá e comentou, cara. Um homem foi lá e disse, ó. Ela posta, tá lá postando um resultado de 40 quilos a menos. Né? E alguém fala lá, ó. Vai lá. Olha o comentário. Maldoso. É maldade isso aqui, ó. Ó. Jojo Todinho rebateu o seguidor sobre fechar a boca para não engordar. Olha lá, galera. Aqui, ó. O que aconteceu aqui? Pra gente poder entender aqui, tá? O hater, galera, é um termo inglês usado aí nas redes sociais aí para definir uma pessoa que ela só faz comentários negativos, tá? Tudo que você faz é do contra, entendeu? É aquele tipo de gente que tem lá. Você tá lá sem comentário, mas tem que chegar um hater. E aí, todo mundo gostando, ele vai lá e faz um comentário negativo em cima daquilo que você fez. Isso aí é definido como hater. Alguém que destila ódio, entendeu? Olha aqui, ó. O que aconteceu? No Instagram, a cantora compartilhou uma selfie no espelho. Mostrando o seu corpo. Mostrando o resultado. Que ela tá ficando top mesmo. Tá ficando fitness. Realmente, pro que era, galera, todo mundo sabe que ela tá top. Então, e braba, mostrando que ela é guerreira mesmo. Que ela tem resultado. Aqui, na legenda, ela usou um coraçãozinho e aqueles emojis lá, tá? Ela usou isso aqui, ó. Nos comentários, um seguidor provocou Jojo sobre o corpo da artista. Hum, olha lá, hum, será que está magrinha? Olha só o que o Capessor comentou. Será que está magrinha? Meu, hum, o que era aquela coisona enorme pro que tá hoje? O cara vai lá e faz isso aqui, ó. Hum, será que está magrinha? Se não fechar a boca, ó, se não fechar a boca, se não fechar a boca, aí Jojo voltou tudo de novo. Vai voltar tudo de novo. Cuidado. Risos. Olha o que a pessoa comentou aqui. Disse, ó, se não fechar a boca, volta tudo de novo. Tá? Olha só o comentário maldoso aí. Aí ela vem aqui, ó. Logo em seguida, a cantora rebateu o Heiten. O Heiten. Olha aqui, ó. Você com esse cabelo igual um abacaxi. Ela não é gente não, meu irmão, meu irmão. Ela é marrenta. Você com esse cabelo igual um abacaxi querendo falar da vida de quem pode e fez mais de mil cirurgias bariátricas. Eu acho que é isso o nome aqui, galera. Eu não sou... Eris é isso, ó. Que fez mais de mil cirurgias. Isso aqui é aquela cirurgia lá. E ela ainda diz assim, quem pode? Olha o tom dela aqui, ó. 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 Seu cabelo de abacaxi querendo falar da vida de quem pode, de quem pode e fez mais de mil cirurgias aqui. É. Se manca, vai consertar a tua vida, meu. Ela bateu pesada aqui com o cara, viu. Bateu pesado mesmo. Então, aqui é a Jojo. A Jojo, galera. Olha só. Então, ela fez aí essas cirurgias, né, de redução de estômago, tá. Que você vai lá e faz essa cirurgia. Ela disse que fez mais de... Ela fez mais não. Mil cirurgias dessa aí. Então, ela foi lá e rebateu o rei. Ela bateu pesado, galera. Mas, gente, sem brincadeira, galera. Essa foto não dá pra abrir, gente, que tá no Instagram. Mas, fala sério. Não é uma diferença, galera. É muito grande aqui, ó. Tá? É muito grande. Ela conseguiu um resultado maravilhoso aí. Malhando, se esforçando, fazendo cirurgia, né. E aí, alguém vem com essa... Com essa... Com esses comentários maldos aí. E uma coisa, galera. Eu quero passar pra você aqui, tá. Uma palavra que eu aprendi aí. Ela aprendeu isso aqui. Ela aprendeu. Mesmo ela tendo conseguido alcançar o sucesso, tá. Mesmo ela conseguindo alcançar o sucesso. Sendo ela, né. Uma mulher negra, tá. E gorda. Ela conseguiu, galera. Tá. É algo incrível isso aí. Tá. Uma mulher negra. Que todo mundo sabe que as pessoas têm uma corra pra discriminar, galera. A gente sabe disso aqui. Ela negra. Gorda. Gorda. Ela conseguiu atingir um sucesso. Mas ela sabe os preconceitos que ela passou. Então, fica a frase aqui. Essa palavra aqui. É que gordo não passa credibilidade. Entendeu? Então, foi por isso que ela foi pra cima. Foi atrás de malhar. Foi atrás de fazer cirurgia pra ter resultado. Mais uma vez, eu quero... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu me divisto demais com ela, né. Nos vídeos. Quando ela vai pra cima de alguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até agora. Mais uma vez, eu quero pedir pra você que tá nesse vídeo. Que não saia sem se inscrever no canal. Deixar aquele likezão que ajuda demais. E um comentário. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo.